Eu ando na cidade Eu vivo em você Seu beijo é minha fonte de prazer Escondo minhas mãos nos seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos sequels Eu moro em você Eu vivo em você E nós só tem amor, não tem adeus Não tem adeus quando se ama Não tem adeus batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a vaca nas unhas, nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Alô Valeria! Pelo amor de Deus! Deslizo minha mão nos seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos sequels Eu moro em você Eu vivo 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 em você Me vivo em você Ah, 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 ah